O Pit Dog é marca da capital que se esparramou para o interior. É patrimônio do nível da pamonha. Talvez até mais porque pamonha tem em todo canto. Pit Dog é só aqui. As outras cidades têm quiosques de lanche. Pit Dog é símbolo, retrato e tradução goiana. E é todo cheio de particularidades que só reforçam esse caráter único. A começar pela origem do nome. É uma história que a gente deixa contar o Douglas Branquinho e dois fiéis escudeiros. Os cinegrafistas Maico Paranhos e Cleiton Ferreira. Ele é o lanche oficial do goianiense. A noite e até de madrugada, depois de uma balada, é parada obrigatória. Hambúrguer, frango, filé, tem para todo o gosto e para todo o tamanho de fome. Do x-salada simples ao x-tudo. O Pit Dog é invenção nossa, de Goiás. Toda essa história que só Goiás tem, começou exatamente neste ponto onde eu estou agora. Nós estamos na rua 7, no setor central, entre as ruas 2 e 3. Foi aqui que em 1970, mais de 50 anos atrás, nasceu essa figura que hoje é patrimônio cultural e gastronômico do povo goiano. Foi aqui, nesta portinha onde hoje funciona um restaurante, que mais de 50 anos atrás, nasceu o Pit Dog. Inclusive, a lanchonete se chamava Pit Dog. O seu Jacob não nasceu por nossas bandas, mas veio para cá há mais de 60 anos. Menino ainda. Ele sempre ia ao Paraná visitar os pais. E de lá trouxe a ideia de montar um pequeno negócio. Mal sabia ele que estaria criando um símbolo, colado na própria identidade de Goiânia. Estava nascendo o Pit Dog. Fiz umas mutações no sanduíche. E o nome do sanduíche, Pit Dog, veio de uma firma que tinha em Curitiba. Eles tinham um emblema que era um ursinho sorrindo. E eu trouxe um emblema desse ursinho para cá. E um grande amigo meu aqui falou assim, Jacob, vou fazer para você um cachorrinho então. E fez esse cachorrinho. Ficou muito bonito. Eu olhei e assim, foi amor à primeira vista. O nome da lanchonete era para ser Little Dog. Engleizado demais. Mudou para Petit Dog. Muito francês. No final das contas, ficou Pit Dog. Curtinho, fácil e único. A sugestão do nome foi do Paulinho Veiga. Paulo Veiga Jardim. Estamos aí no começo dos anos 1970. E naquele tempo era complicado encontrar até matéria-prima para o chisalado. Não havia um pão específico. E goianos mal conheciam mussarela fatiada. Aliás, mozzarella ainda era coisa de italiano. Se houvesse essas facilidades naquela época, eu hoje seria um McDonald's. O Jacob foi criativo até para adaptar o nome do sanduíche. O original era cheeseburger. Cheese vem de queijo em inglês. Ele resumiu. Cheese virou cheese. Simples assim. Daí, por chisalada, foi um pulo. O precursor disso tudo nunca imaginou que lançaria uma verdadeira cultura gastronômica no estado. A Praça Tamandaré nem asfalto não tinha. Os playboys iam para lá para fazer a ruaça de carro. E aí o sanduíche estava lá presente. Pus um trailer na Praça do Avião. Pus um trailer lá na Praça Universitária. Um trailer na Praça do Cruzeiro. O seu Jacob vendeu o pit dog ainda na década de 70. A vida seguiu. Mas 40 anos depois, a família voltou para o ramo. No caso, uma das filhas dele, a Anastácia. O pit dog está no sangue. É uma honra poder dar seguimento a uma tradição de família, né? Que a gente, desde pequena, nós crescemos com essa tradição. Ela procura manter o chisalada tradicional no cardápio, com tudo o que tem direito. Com certeza a gente mantém. É lógico que é um pouco mais elaborado. Hoje a gente tem abacaxi no meio, né? O molho verde, o famoso molho verde. Pão, hambúrguer, queijo, salsicha, bacon, tomate, alface, milho, batata palha. É a base de um bom chisalada. Ou chis-tudo. Eu que não sou bobo, matei um tudão monstrão. Pensa. Tem para todo gosto, mas o tradicional não cai de moda. Tem pit dog de todo jeito. Dá para falar tranquilamente que é uma marca urbana de Goiás. Em toda cidade do interior, tem pelo menos um na praça principal. Em Goiânia, são quase mil estabelecimentos. No estado, são perto de 3 mil. E em vários formatos. Aqueles de metal, mais simples, ou os mais sofisticados, de alvenaria. Até casa vira pit dog. O Pedro montou um no quintal da casa dele. Para mim, o lugar mais sagrado é o lar. E aí eu tive essa ideia de abrir minha casa para receber as pessoas, receber os amigos. Aqui, por exemplo, era onde o carro entrava. Para a garagem, ele fez essa alteração. Dividiu em dois pavimentos, dois níveis diferentes. Não era assim. O carro ia até lá no fundo. E olha só. Ainda ficou a ducha do lado de lá. E até mesmo a área de churrasco antiga. Com a churrasqueira de tijolinho. A pia. Ainda é uma casa. Mas agora é o negócio também. De uns anos para cá, o pit dog ficou chique, sofisticado. Virou gourmet. O Pedro enxergou a oportunidade e foi para cima. Entrou no ramo. Hoje ele já tem 10 funcionários na elegantíssima lanchonete. A gente tem um hambúrguer do mês. Todo mês lança um hambúrguer novo. Porque o cliente é muito fiel. Mas voltemos ao tradicional. Em 2020, o velho e bom pit dog virou patrimônio cultural goiano. Por lei. O Júnior está no ramo há 26 anos. Ele é um dos mais conhecidos no ramo. E conta todo o pimpão que trouxe várias inovações para o X-Salada. Meio de plástico também ninguém tinha. Ninguém. Eu fui e comprei a meia de plástico. Assim que chegou em Goiânia, eu comprei a meia de plástico. Aliás, cardápio é coisa nova. O pit dog raiz tinha só uma placa. Com os nomes dos sanduíches e os preços. Hoje tem até cardápio digital. O pit dog já é uma tradição goiano. Com o X-Salada. E aí nasceu uma tradição dentro da tradição. Tanto que hoje em nenhum pit dog em Goiânia pode faltar isso aqui. A maionese diferenciada. Essa aqui é temperada. Essa aqui é a maionezinha verde. Isso aqui, meu amigo. É ouro. É ouro. Não tem sanduíche. Não tem X-Salada. Sem maionezinha. Sem molhinho verde. Sem maionese temperada. Em Goiás, não. Com tanto incremento, com o tempo até o pão teve que ficar maior. O sanduíche não cabia. Aí ele fez um pouco especial pra mim. Aí ele lançou um pão big. Hambúrguer tem no mundo inteiro. Mas o nosso é X-Salada. Diferente. Tem um jeito certinho de montar. Vem a carne, ou faço de um lado, tomar do outro, salsinha, tudo certinho. Não é socado, não. Se você montar isso socado, vira que é trem. Mesmo com o gourmet, o velho X-Salada resiste. Bravamente. Não tem aquele tchan da hambúrguer mesmo. Esse realmente é o verdadeiro pit dog mesmo. E é estrela no hall da fama da comida goiana. Hambúrguer é sempre na hora. Não tem esse trem de pré-frito. Entendeu? O povo frita que é tanto de burro, que é tanto de ovo, que é tanto de bacon. Não. Tá vendo a diferença de burro? Olha que é bonita. Bacon na hora. Purezinho de batata. É feito com batata. Não é feito com aqueles caldinhos, com esse trem não. É feito com a batata pura mesmo. Não tem esse trem não. Entendeu? Cebola, tomate, milho, alface, tudo arrumadinho. O X-Tudo tem a cara e a preferência do povão. É o X-Tudo de guerra. Tradicional da nossa capital. O que é que tem que ter? Cara, eu particularmente gosto do X-Tudo completo. Hambúrguer, salsicha, bacon. E esses adicionais, igual purê de batata, cebola, você coloca também? Todos. Bati um aqui e meu amigo quase não aguenta. E a musa do Goiás mata um X-Tudão. Não fica com vergonha não. Pelo amor de Deus, eu volto. Ela come dois. Representa o time e representa o verdão também na fome. Com certeza. E duas coca. Para quem é daqui, isso parece tão normal. Mas é só aqui que existe isso dessa forma. Orgulhoso disso. Porque sanduíche tem no mundo inteiro. Todo mundo tem. Mas no Pit Dog, só a Goiás é que tem. Jacob Abdallah Hassi poderia virar estátua em praça pública. A invenção dele merece destaque no panteão da nossa cultura. O porto seguro de qualquer hora do dia ou da noite. O vizinho de muitos anos. O Pit Dog resiste há mais de meio século. Não balança nem sacudido pelo tempo, as transformações sociais, fast foods, modismos baratos ou caros. Tem raiz bem fincada na qualidade e na simplicidade. É a nossa cara em toda praça ou esquina. Pit Dog é só Goiás que tem. Pit Dog é só Goiás que tem.